Preparar as suas joias para o reino despedor Somos joias preciosas da coroa do Senhor Somos belas, muito formosas, somos joias de valor Nessas joias preciosas Cristo sempre cuidará Sempre belas e brilhantes Ele as conservará Somos joias preciosas da coroa do Senhor Somos belas, muito formosas, somos joias de valor Revestidos de pureza, caminhando em amor Aguardemos bem atentos o retorno do Senhor Somos joias preciosas da coroa do Senhor Somos belas, muito formosas, somos joias de valor Amém